A CIDADE NO BRASIL 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 NUR Eita, close. Charbina, Charbina! Good. Charbina, 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 East Coast, Sanchez, West Coast. E aí Chal, chal Ai gol quebrou Chal, gol quebrou a chave por aí Qual foi... Go... Óhó... Funny, Seth X2 E aí X3 Acha. O shepherd se vêstonado Jadim Doigo? Você tem Um gol de uma venda? Não tem um gol de mim Mas não tem um gol de mim Mas não tem nada que me descoardar Não é tua venda? Você tem um gol de mim Agora você tem um hero de mim Então a venda Leta, o que você quer? Leta que você quer? Leta que você quer? Salah Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Asteira, colou não me asteira. Olha... 3 de blanco. Olha... Aham? Uma irmã, tinta, vai daí, perguntei. Porca, Rafa. E aí Esse... Não quero explicar o meu local, não quero explicar o meu local. Não quero explicar o meu local. Você pode vir, né? Vai! UATIO! Esta coisa é a pavimentar a torna do barco. E aí, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. já queira ah 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 é é é ah eu Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí? É isso aí? Agora a gente vai, eu vou se concentrar a gente assim. Aqui está em 38 minutos. Vamos aí, 7 minutos. 3 minutos de奥ira-se. Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não.